Olá Aline Canuto, minha nobre musa do Rádio Alagoano, lá para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total, aqui na Rádio Palmeira FM 104.1. Neste momento eu me encontro no Avante Atacarejo, aqui nas margens da BR-316, próximo ao terminal rodoviário, aqui ao meu lado direito, encontra-se a Angélica, que vai passar para os nossos ouvintes e espectadores as ofertas, tudo o que você precisa para a sua casa, para o seu negócio, para abastecer a sua casa, é aqui no Avante Atacarejo. Muito bom dia Angélica, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia querido Juliana, bom dia Embalo Total, querida Aline, beijo grande, palmeira dos índios, sempre um prazer estar aqui com vocês, nas manhãs de quinta-feira. E Angélica, hoje, quinta-feira, bem lembrado, quinta da feirinha Avante, olha só, aqui atrás encontra-se essa bela visão aqui de frutas exóticas, frutas selecionadas, tem pitaia, tem maçã, tem tangerina, maçã verde, uma variedade, kiwi também, tudo o que você precisa em frutas, você encontra aqui na quinta-feira da feirinha Avante. Exatamente Juliana, além das nossas ofertas, dos itens mais tradicionais do dia a dia, está a família brasileira, que hoje a gente destaca a nossa batata lisa, porque sem batata ninguém vive, estamos com uma mega oportunidade de preço em batata, a gente sabe que batata subiu muito, e hoje a gente oferta ela a R$ 7,79 o quilo. Temos também cebola roxa, que é outro ícone da gastronomia brasileira, num mega preço de R$ 6,29 o quilo. Então cebola novinha, de calibre ideal, aquele tamanho que a gente já sabe que a dona de casa tem mais preferência. E como você falou aqui, a gente, além das ofertas do dia a dia, a gente sempre procura trazer também algumas ofertas, e algum mix de produto bem exótico, bem diferenciado, para aquele cliente que é mais apreciador, das cicuarias, das coisas mais difíceis de se encontrar. E lembrando também, Angélica, eu estava dando uma olhada aqui, observando os itens da quinta-feira, dessa feirinha avante, e a melancia, para quem gosta de melancia, olha só, oportunidade imperdível. Pereira falou ali que gosta, R$ 1,99 o quilo, não é isso? Exatamente, melancia super doce, que vai desde a criança ao idoso, passa no paladar de todo mundo, a uma bacatela de R$ 1,99 o quilo. Muito barato, muito saboroso, para todo mundo se refrescar nesse calor de palmeira dos índios, né? Muito bem, vem comprar a melancia aqui na Avante, que o preço, olha, eu acredito que só aqui na Avante é tacarejo, hein? E olha só, também lembrando do aniversário Avante, em comemoração aos dois anos, tem mais sorteios, continue participando, a cada R$ 50,00 em compras, você recebe um cupom preenche, deposita na urna e boa sorte. E, próxima sexta, tem sorteio, hein? É, a cada 15 dias, toda sexta-feira, está tendo sorteio aqui no Avante, a tacarejo. Exatamente, o cliente que ainda está acumulando, a gente percebe que tem uma tendência do pessoal ficar acumulando os cupons, e no dia do sorteio, né, tem uma enxurrada aqui de gente para colocar, né, os cupons aí, tudo rezados, né, benzidos, na urna. Então, você que ainda está com o seu cupom em casa, venha colocar, que ainda está há tempo, até sexta-feira. E quem ainda não colocou nenhum cupom na urna, o nosso sorteio, a nossa campanha finaliza dia 28, então ainda está há muito tempo de aderir às promoções e estar participando aí do nosso show de prêmios Avante, a tacarejo. Vem para o Avante, a tacarejo. Angélica, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no programa Embalo Total. Há algo que você gostaria mais de frisar, de dar ênfase? Não, só aquela dica de ouro, né, que eu sempre costumo deixar uma dica. Siga o nosso Instagram, principalmente agora final de semana. Esse final de semana a gente vai estar postando, para quem estiver seguindo lá, uma oferta muito relâmpago para quem estiver na nossa loja, principalmente em açougue e bebida, porque a gente quer ver todo mundo continuando a celebração de final de ano, e com a churrasqueira cheia, com a caça cheia de amigos, num momento de muita cumilança aí e alegria. Muito bem, vem para o Avante, a tacarejo. Diretamente do Avante, a tacarejo, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Juliã Neves. Obrigado.